Fala pessoal, pra vocês que não assistiram minha live ontem, tá? Eu tô com o sinal de alerta ligado aqui, eu quero compartilhar com vocês, beleza? Não quero que vocês se baseiem em tudo que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Você tem que fazer a sua própria análise, a sua própria estratégia e o seu plano de fuga caso aconteça alguma coisa com vocês, tá? Bom, o cenário não tá favorável nesse momento pro Bitcoin, beleza? Muita gente tá acreditando em alta, eu tô enxergando divergências no RSI que não são favoráveis, tanto no gráfico semanal como no gráfico mensal, beleza? E a gente tá formando nesse momento esta cunha aqui, ó, tá? Gráfico semanal do Bitcoin, a gente tá se formando essa cunha aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui bem no toquezinho ali daquela, daquele topinha ali que a gente deu ali, tá? Juntamente com, vou pegar esse fundo aqui, olha só, olha só essa cunha aqui que a gente tá formando aqui, tá? Então, no meu ver, a gente tá muito próximo, tá? Muito próximo de um inverno cripto, beleza? Quer dizer que vai cair agora? Cara, eu não sei se vai cair agora, eu não sei se vai dar um repique aqui nos 60 mil dólares, 62 mil dólares, tá? Só que não tá favorável, tá? Essas cunhas aqui em topo de gráfico normalmente rompem pra baixo, beleza? E historicamente o topo do Bitcoin sempre foi no início de dezembro, tá? Isso é histórico, 2013, 2017, eu vou colocar aqui, esse aqui é o gráfico mensal do Bitcoin, tá? Gráfico mensal, a gente tá em cunha aí, beleza? Então, muito cuidado galera, olha o RSI aqui do Bitcoin no gráfico mensal, tá? A gente tá com uma divergência muito grande no RSI, tá? Isso aqui não é favorável. Esse topo aqui, ele tá aqui nesta região, beleza? A gente tem um topo muito mais fraco aqui nesta região com o preço praticamente no mesmo valor, tá? Isso aqui é uma divergência gritante, indicando que a gente não tem força pra continuar subindo, tá? Então, no meu ver, a gente vai voltar aqui pras regiões aqui de 50 a 55 do RSI no gráfico mensal. A gente pode ter um valor aí, se a gente fosse basear no 55 do gráfico mensal, ali nos 40 mil dólares, tá? 40 mil dólares pode ser que a gente vá ali naquela região ou, na pior das hipóteses, se a gente botar a região 50, tá? 50, a gente voltaria ali pra casa dos 30 mil dólares novamente, tá? Entre 30 e 40 mil dólares, provavelmente a gente vai cair com o Bitcoin fazendo ele perder aí. Aqui, se você for colocar em porcentagem, pros 40 mil dólares, cadê 27%? Se o Bitcoin cair 27%, quanto você acha que as altcoins vão cair, tá? A gente tá fazendo uma vela de negação aqui muito grande no gráfico mensal, beleza? A gente rompeu temporariamente aqui o topo histórico, tá? De 60, no fechamento aqui, ó. De 60, cadê o fechamento? De 58,740 e a gente já retornou abaixo desse valor. Isso não é favorável. Isso não indica que a gente vai continuar subindo. A gente tinha que se manter acima de 60 mil dólares no gráfico mensal, tá? Então, não tá favorável, meus amigos. Não tá favorável. Tomem muito cuidado. Botem stop em todas as operações de vocês, tá? É o fim, Samuca? Não. Eu acho que a gente vai ter ainda um finalzinho de out-season, mais o Bitcoin, eu acredito que não vá nos 100 mil dólares, tá? Eu acredito, nem nos 80 eu acredito que ele vá. Eu acredito que ele vá fazer aqui algo parecido com o ombro, cabeça, ombro aqui e caia, tá? A gente já tem aqui do lado esquerdo um ombro no gráfico mensal, do lado direito um outro, uma cabeça, tá? A gente vai precisar o quê? De um ombro aqui, tá? Um ombro pra finalizar o ombro, cabeça, ombro pra gente cair, beleza? Então, muito cuidado, meus amigos, muito cuidado. Vão ter moedas que vão subir, isso é evidente. Vai ter moeda que não vai mais voltar no seu topo histórico, tá? A partir desse momento, quais as moedas que podem subir? Moedas que têm um market cap baixo, tá? 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões. Moedas que têm um market cap muito alto, é bem provável que não volte mais no seu topo anterior. Então, cara, muito cuidado. Bote stop, às vezes, dependendo do que for acontecer, é preferível você realizar um prejuízo. Não tá na hora ainda, tá? Não tá na hora ainda. Espera ver como é que vai se comportar o gráfico, tá? Mas a gente precisa, agora, quando virar o mês, tá? O mês de dezembro, que a gente tenha um mês verde, tá? Porque o mês de novembro, se não me engano, é o primeiro mês que a gente tá tendo vermelho, tá? Deixa eu colocar aqui o BTCUSD da Bitstamp. Vamos pesquisar aqui os meses de novembro de 2013 e 2017, tá? Mês de novembro de 2013, a gente fechou o quê? Olha só. Foi a alta violenta aqui de 2013, exatamente quando fez o topo, beleza? Então, olha só, mês de novembro de 2013, verde, muito verde, e a gente tinha rompido o topo anterior, fechamos acima, e o mês de novembro, ele validou o rompimento, fez o topo histórico, tá? Rompemos em outubro, e em novembro fez o topo histórico, tá? Vamos lá pra 2017, 2017 a gente tem o quê? Olha só. Outubro, rompemos, né? Na verdade, a gente rompeu um pouquinho antes, tá? Rompemos aqui em maio de 2017, tá? E simplesmente continuou a tendência. O único mês vermelho foi setembro, mas outubro rompeu o topo histórico, né? Novembro seguiu a tendência, e dezembro fez o topo histórico aqui, tá? Primeira quinzena de dezembro. Esse ciclo tá totalmente diferente. É o primeiro novembro que a gente tá vendo vermelho, tá? Então, a gente não tem uma confirmação de rompimento. A gente fez um topo muito forte, tá? Se você for pesquisar por forças de ciclo, o de 2013 e 2017 não foi tão forte como a subida que a gente teve no ano de 2021, tá? Então, pode ser que o nosso topo já teria sido aqui nos 64 mil dólares e acabou que o preço retornou aqui nesse valor agora. Só que a gente não tá tendo uma confirmação desse rompimento aqui no gráfico mensal, se baseando aqui no mês de novembro, que é o primeiro mês em todos os ciclos de alta, que a gente tá fechando vermelho, tá? Isso é um alerta muito importante pra vocês estarem de olho, tá? Então, acredito que a gente ainda possa tá dando um repique, tá? Um repique nos 60 mil dólares. Por quê? Porque se a gente for ver aqui o gráfico diário, na verdade, o semanal, tá? No semanal, além de tá fazendo essa cunha aqui, tá? A gente tem uma formação aqui, ó, de um ombro, uma cabeça, tá? A gente pode tá fazendo um ombro aqui, pra fazer ombro, cabeça, ombro e validar e perder essa cunha aqui ascendente e o preço voltar lá na casa dos 40, 30 mil dólares ou voltar lá na EMA 200, no gráfico semanal, que tá ali nos 18 mil dólares, tá? Então, historicamente, o melhor ponto de compra seria aqui nos 18 mil dólares, que é o quê? É o topo anterior, tá? No gráfico semanal, a gente também tem divergência, tá? O RSI não é um indicador de força, ou melhor, não é um indicador de tendência, ele é um indicador de divergência. A gente tem um topo aqui muito forte nessa região, que foi esse topo aqui, tá? A gente tá tentando subir, só que a gente nota que a gente não tem força. Mesmo com o preço aqui na mesma região que estava aqui, tá? O RSI tá apontando pra baixo aqui, tá apontando que a gente não tem a mesma força de subida pra gente tá aí buscando patamares mais altos, ok? Eu espero que eu esteja errado, meus amigos, sinceramente. Eu espero que eu esteja errado, mas não tô gostando desse gráfico aqui, onde tá todo mundo falando em alta nos 100 mil, 200 mil, cara. Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente começou o Inverno Cripto desde que a gente começou a perder aqui os 60 mil dólares, tá? Começamos a perder aqui os 60 mil dólares, que foi a base de preço aí do topo anterior, tá? Então, aqui foi a validação, na minha opinião, de uma queda mais acentuada. Podendo ter um repique aqui nessa região de 60 mil dólares, 62 mil dólares, validar ombro, cabeça a ombro, exatamente como foi aqui, e a gente cair mais forte, tá? Então, eu tô muito com o pé atrás, tá? Muito com o pé atrás. Eu estou com, acho que, 5% da minha banca, 5, 10% da minha banca pra estar operando o trade. E a maior parte não tá em nenhuma cripto, tá? Eu saquei, eu não tô deixando na Binance, porque eu tô com receio deles bloquearem os saques. Não tô falando pra ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá? E a gente deve ter ainda uma pequena alt-season agora, nesse finalzinho desse repique, se a gente tiver, tá? Se a gente tiver um finalzinho aqui de repique. E no gráfico diário, olha só que interessante. No gráfico diário, a gente tem, além dessa cunha aqui, tá? Deixa eu deixar aqui bem traçado aqui pra vocês, tá? Deve pegar aqui bem nessa região aqui, tá? Além dessa cunha aqui, eu vou colocar o gráfico de barras aqui pra vocês, tá? Cadê? Padrão de barras. Olha só como o ciclo se repete, tá? Vou pegar daqui e vou botar até aqui embaixo, beleza? Vou pegar aqui, olha só que interessante, tá? Olha só que interessante, né? Então, é muito parecido o movimento que tá fazendo aqui com essa perrenada aqui que a gente deu aqui. Tá muito parecido, muito estranho. O RSI divergente, com topos descendentes, enfim. Não tá bonito, meus amigos, não tá bonito. Além dessa formação de cunha que tá se fazendo, tá? Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos movimentos do Bitcoin porque não tá favorável, tá? Não tá favorável. E muita gente vai acabar ficando preso em topo aí por falta de conhecimento, tá? Então, cara, se você tiver no lucro ou tiver no 0x0, saiba que eu acredito ainda num repique aqui pra validar o ombro cabeça a ombro, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Não quer dizer que o preço vai cair infinitamente, mas a gente tá com uma bandeira vermelha muito ligada aqui, tá? E a gente tá numa LTA que tá vindo desde o último fundo aqui dos 29 mil dólares, tá? 30 mil dólares, tá? E se a gente perder essa região aqui de 53, meus amigos, vamos perder a LTA, tendência de baixa vai prevalecer. Concorda comigo? Então, de qualquer forma, a gente tem um ponto de apoio ainda nos 48, só que a gente vai ter perdido essa LTA aqui se a gente perder os 53, tá? Então, olha, no meu ver, não tá favorável. Eu acho que a gente já tá com um pezinho no inverno cripto e eu ficaria de olho pra não ficar preso no topo, tá? Porque se o Bitcoin cair pros 40 mil dólares, ele pode dar um repique, pode dar um repique aqui nos 60, deixa eu desenhar aqui, pode dar um repique aqui nos 60, 62, tá? E depois ele vir aqui e perder essa LTA, fazer algo parecido com uma flâmula e jogar o preço aqui nos 40 mil dólares ou até 30 mil dólares. E se o Bitcoin cair daqui pra cá, tá? Pra 27 mil dólares, muitas moedas nem voltaram no seu topo anterior. Mesmo com o Bitcoin ultrapassando a marca do topo anterior, muitas moedas não voltaram pro topo anterior. O que que vocês acham que vai acontecer se o Bitcoin cair 26%? Não tem moeda que aguente, não tem Ethereum, não tem Cardano, não tem CHZ, não tem nenhuma moeda que aguente, Polkadot, esquece isso de moeda fundamentada. A bússola é o Bitcoin, se o Bitcoin desabar, vai tudo pra vala, tá? Não tem Polkadot, não tem Link, não tem BNB, vai tudo pro saco, tá? Então muito cuidado, muito cuidado nesse momento, a gente já tá num fim de festa. O ciclo já mostrei pra vocês que foi sempre entre novembro e dezembro, tá? O topo do Bitcoin, sempre com repique em janeiro, tá? Então muito cuidado, tá? Muito cuidado em estar entrando alavancado nesse momento. Muito cuidado em estar acreditando em alta infinita, onde tá todo mundo achando que o preço do Bitcoin vai nos 100 mil dólares. E a gente não tá tendo força no RSI que mostra que o preço do Bitcoin vai a 100 mil dólares, tá? Não temos força pra isso, beleza? No gráfico semanal, a gente tem margem pra cair até os 52 mil dólares, tá? Fazendo fundo ascendente ainda no RSI, beleza? Mas a gente já perdeu a EMA aqui, ó. E normalmente quando a gente perde uma EMA e começa a se afastar bastante, isso não é um bom sinal. Mas que EMA, Samuka? Essa linha branca que tá aqui, ó, tá? A gente tá se afastando muito dela aqui, tá? E isso não é um bom sinal. Isso pode indicar uma queda mais forte aí, tá bom? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido. Depois a gente faz a nossa live às 21h15. Valeu, um abraço. Cursos e link aqui na descrição do vídeo.